Essa decisão política... Não tem vacina para... Anel Atlântico? É, ao menos lá do Vila Zé. ...que era um mito de falar nesse parecer jurídico, mas depois do almoço reconhecer que houve um ato que foi da Finanças. ...nenhuma responsabilidade das duas ministras em causa, na medida em que foi classificado um parecer jurídico que era o... ...não os ministras para a... ...descrita da declaração organica por escrito. ...a autonomia e também a independência da inspeção Geral de Finanças. ...a independência da inspeção Geral de Finanças. ...a autonomia e também a independência da inspeção Geral de Finanças. ...é profundamente injusto... ...é insolvoso... ...é particularmente injusto... ...porque a nossa decisão com a inspeção Geral de Finanças. ...não teve, neste caso, nenhum outro trago... ...enquanto as as fações de ministras de Finanças... ...qualquer sentido de orientação... ...qualquer sentido de interferência política... ...sobre o que é que é que acontece... ...em matéria da condução da atividade inspectiva. ...a próxima da faixa... ...a última na faixa. ...o segundo o dia anterior. ...o segundo o dia anterior. ...o segundo o dia anterior. ...a segunda parte da Globo. ...o segundo o dia anterior. ...e a oportunidade da decisão que estava atuando... ...o segundo o dia anterior.